Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Se você sofre de dor lombar, vem comigo que eu vou te mostrar 3 exercícios para aliviar a sua dor. E você pode realizá-los aí em casa, certo? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício vai ser o gato em 4 acolhos. É que a gente começa aí mobilizando toda a coluna. Então, a gente vai fazer a evolução de 4 acolhos, mantendo as mãos bem embaixo dos ombros e os joelhos bem na direção do quadril. A gente vai empurrar o acolho para cima, arredondando toda a coluna e soltando aqui o quadril. E o pescoço para frente, fazendo a movimentação do gato. Nosso próximo exercício, ele tem um foco aí na mobilidade do quadril. E ele vai aliviar bastante o quadrado lombar e a lateral do nosso corpo. A gente vai tentar em perninhas de Z. Ou poderia ser perto de índio. A gente começa para o lado da perna, que está fazendo sentido para a porta lá, para o meu outro lado da parede. Eu vou apoiar o meu cotovelo no chão. E é importante que o cotovelo fique na direção do meu ombro, certo? A mão segue aqui, na direção do meu antebraço. Eu vou empurrar o chão, fazer essa força para fazer uma flexão lateral do meu ombro. Levar o braço bem estendido aqui na direção da vitoreira, alivando toda a lateral do meu corpo. E troco o lado. Esse lado, quando eu tenho menos espaço, eu vou apoiar a minha mão. É importante que esse ombro, ele não venha aqui para a nossa orelha. Ele empurra ele bem para baixo. E faço a flexão lateral para esse lado. Alterno o movimento e vou fazendo aí quantas vezes eu achar que é necessário. Troco o lado da minha perna e realizo a mesma coisa para o outro lado. O mesmo número de vezes que eu fiz para o lado anterior. O nosso próximo exercício, ele vai ser o spine stretch. Você pode fazer ou com as pernas estendidas na forma original dele. Mantendo aqui o corpo bem retinho. E o caminho do lado da frente. Ou você pode fazer uma adaptação do roll-up. Caso o spine stretch seja muito difícil. Então você pode colocar as mãos aqui ou atrás dos joelhos. E desenrolar toda a sua coluna. Vértebra por vértebra. Então eu vou apoiar esse arredondamento. Certo? É importante entender o que está causando a sua dor lombar. Então caso você ainda não tenha um diagnóstico. Põe um médico para realizar exames. Ou algum terapêutico da sua confiança. Certo? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe. Para que o nosso conteúdo continue chegando até você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho